Mano, o Rodrigo tá contente, mano. Nunca vi o Rodrigo assim, não. Deixa eu lavar a história. Lavei a história de bêbado. Eu tô consciente, velho. Cês tão... Cê tá consciente, né? A gente tá vendo cê tá... Cê tá super normal. Sabe, imagina um copo de 350 ml. Imagina tipo metade, assim, ó. Acho que é um 100 ml, vai. Sim, sim, tamo... Tá sabendo legal. 150 ml. Só dois. Mano, eu já tô tonto pra caralho. Passou 15 minutos. Chamei já, fiado. Tem até um inscrito aí na parede. Coisa que essa estrela não faz. Chamar inscrito pra jogar aí. Tá vendo? Tá alegre, tá alegre. Cês querem puxar ranqueado mesmo? Tem um platina junto com nós aqui, velho. Foda-se a platina aqui. Vambora ranqueada. Mano, a cabeça tá pesada, fiado. Ih, meu irmão. Foda-se. Vambora, vambora. Platina. Não pode. Eu tô penalizado por render-se. O Rodrigo tá feliz, mano. Olha o Rodrigo feliz, mano. A gente nunca viu isso. Eu sou feliz, mano. Eu sou feliz. Só que eu sou quieto, né? Quieto, né? Na cachaça, né, fila da puta? Só pode. Vou até tirar a calça aqui, mano. Nooooh. Mano, ele tá muito louco, velho. Não tô, mano. Não tô. Eu tô entendendo o que vocês estão falando. Eu tenho idade pra beber, mano. Agora você é um cara de menor fazendo essas coisas, mano. Mas... Pessoal que é escrito do Rodrigo LS, que tá vendo isso... Derramou a cachaça. Olha o Rodrigo com dente, mano. Vou de caveira, hein? Olha a caveira dele, olha a caveira dele. Vou de caveira. Olha a caveira que ele pegou. Tá enxergando porra nenhuma. Caralho, minha poltrona, mano. Saudades. Minha poltrona. O Rodrigo bêbado foi a melhor coisa do mundo. Olha, Rodrigo. Você tá fudido, filho. Eu tô gravando tudo. Não posso isso não, velho. Não. Ó, vamos marcar um dia e jogar todo mundo bêbado, mano. Eu não me dou bem, não, mano. Eu vou vomitar, velho. Vambora, vambora, vambora. Na moral, vambora marcar, então. Vamos marcar. Levemente alterado. Beleza, beleza. Só se meus pais não estiverem aqui, né? Viado. P***, você não tá chapado aí agora ou só arrombado? Mas é que eles não estão aqui. Você não domina, não? Ó, mano. Eu entrei em coma alcoólico por 15 anos de idade, cara. Eu vim carregado, embora. Quase morri, mano. Carregado, velho. Fiquei um dia desacordado. Mano, eu tô escutando o bodeu. Pô, tem uns caras ali, mano. Que medo. Ah, que mentira, velho. Sério? Eu nunca fiz isso? Da onde? Ah, Uzumaki. Passa a calma, arrombado. O cara entrou, velho. Ah, você não perguntou? Porra. Pô, louco. Tomei um tech na cabeça, mano. Fala, Rodrigo. Vamos ver o Rodrigo quando ele joga em bêbado, mano. Nossa, vai ser uma delícia. Ixi. Ó, consigo virar a arma aqui. Mano, tá mole. Tá mole de novo, velho. Pela terceira vez, já. Tá mole, é? Ó o cara aí, mano. O dedo, o dedo. Aí, o cara aí. TK, TK, TK. TK, né? Tá enxergando, né? É, ó. Pegou, pegou, pegou. Alô, calou. O que é pra você, mano? Perdeu. Que isso, Rodrigo? Que que você tá fazendo? Os caras carregou nós. Vem aqui. Nossa, liga a pesquisa aí, Rodrigo. Nossa senhora, que que é isso? Olha que cara retirada. Agora que cara foi dronar, mano. Agora que cara foi dronar, mano. Isso é louco, velho. Ô, Igor, tava eu e minha amiga no... Ih, amiga, lá vai. Lá vem a amiga, vai. Tava eu e minha amiga no McDonald's um pouco feliz. Ô, Rodrigo, Rodrigo, vou aproveitar que tu tá chapado, porque tu conta a verdade. Tu já transou? Já, mano. Ô, eu não tô, velho. Com a bunda não vale, mano. É com a bunda não vale. Vocês tão me zoando, né, mano? Tão não, cara? A gente tá aqui suave na nave. Eu não sou aquele, velho. Tá tirando, velho. Tá me tirando? Nossa, a cabeça tá pesada. Nessa idade, carregando a galhada já ou não? Sumiu? Eu dei um jogue no cara e o cara sumiu, mano. Legal. Eu entrei com o tuberculoso ali, mano. Pundindo tudo. Caralho, tuberculoso. Como é que você entrou na páreo, viagem? O cara tá conhecendo a sua personalidade. Porra! What? Que que tu fez isso, mano? Tu derrubou o cara aqui. E aí, Rodrigo? Olha tu bêbado. Tomou uma boquinha aqui, hein? E aí, mano? Deixa eu matar um. Tá bom, mano. Levei o meu pra não ficar feio o vídeo. Oh! O cara me pegou na faca, mano. Ô, perde a CD na moral pra gente mais uma, mano. Ficou feio pra caralho aqui. Já matei só um. Tá no rapel? Sai lá fora, doido. Sai lá fora, maluco. Frost. Atrás? Ah, você é muito arregão, velho. Você é casual, maluco. Puta que pariu. Porra, na moral. Casual. Os caras com medo de dar uma ruchadinha de nada. Contra a história, Rodrigo. Vai. Mano, tava eu e minha... É muito engraçado, velho. Tava eu e minha amiga. Caralho, mano. Essa foi engraçada pra caralho. Tava eu e ela, velho. Felizes. Tu deu uma deidada nela, maluco. Ela não gostou. Deixa eu contar o teu só, então. Ah, foi isso que aconteceu. Você viu? Eu acho que sim. Vou contar pro teu pai, mano. Você tá louco, cara? Teu pai vai te dar surra de flauta. Surra de flauta foi boa para um caralho, mano. Não, velho. Acho que é melhor não sair, não. Vou dar uma... Isso! Que porra foi essa? Tinha um blitz ali, mano. Eu ia matar o cara. Tem dois. Tem dois. Tem dois, mano. Eita, porra. Não, agora ele tá andando bem devagar, mano. Vai, cara. Olha o pau torando lá em cima, velho. Ai, ai. Vem cá, Rodrigo. Vem cá, faz uma kill, Rodrigo. Boludo do caralho. Vai lá, mano. Anda logo, porra. Calma, mano. Aqui, ó. É teu. Porra! O Rodrigo é doido, velho. Como é que eu morri? Não sei. Só a gente deles que é embaixo, porra. Mano, eu sou o cara mais cagado do Rainbow Six, sem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Eu não sei nem como eu acertei esse cara aqui, mas beleza. Desculpa, meu amigo. Eu também aceito que foi cagado. Vem comigo, vem comigo. Vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai. Eu caí na frosta. Socorro! Vem, 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 vem. O cara fugiu, mano. Oba, não morri. O cara fugiu de mim, filho da puta, mano. Só ganha assistência. Caralho, mano. Eu vi o Igor lá do outro lado, aí eu dei risada, porque ele caiu na próxima, eu caí na próxima, na moral. Se fudeu, otário. Eu só vou pro hotel mesmo casa da Ana, porque se não for, eu ia ficar na casa do Gilson. Nem vai aproveitar direito, hein, mano. Vai acompanhando, pô. Ué, o que que eu... Você acha que eu vou pra BGS pra ficar catando mulher, rapaz? Não, eu sou um cara mais... Ah, acho que um dia lá, pelo menos um dia, solteiro pra meter o louco, cara. Mano, se eu morro, eu vou catar a mulher. Ô, louco! Tem que aproveitar também. Até lá, eu arranjo uma escrita pra fazer que nem o Igor. Vou pegar, escolher uma. Mano, eu tô gravando tudo isso, mano. Nossa senhora. Não, deixa eu terminar. Aí tava eu e ela lá, a gente foi e falou, vamos no... O Rodrigo não tá conseguindo nem falar, mano. Ele ri... Não. Ele ri e fala. É porque é engraçado, hein. É engraçado. Tô na ponta seguinte, cara. Tô perdido. Ô, louco, hein. Ô, louco, linda, 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 cara. Ó, ó. Eu quero essa camuflagem aí, mano. Ô, louco. Ô, louco, ô, louco. Tomar banho. Opa, até ia pra lá. Peraí. Olha isso. Isso foi lindo. Isso foi uma maravilha. Muito bom. O cara chega varendo ali, não sei como. Uau, uau, uau. Osumaco. Ah, ele me dronou. Do outro lado. Acabado, Osumaco. Ah, Osumaco na faca, Osumaco. Tem mais um aí, Osumaco. Pega, derrubou, Osumaco. Mata, Osumaco. Osumaco, você que é alcoólatra. Ô, meu Deus. Pode ir na janelinha, ele não vai ficar no... Meu Deus do céu. O cara me dronou, é por isso que ele me matou. Muito bom. Ainda bem que eu ouvi esse drone aí, senão eu ia falar que tá de hacker. Hacker no PS4, é isso aí mesmo. É isso que tu ouviu. Embaixo, embaixo, na esquerda. Vai vindo aí, vai vindo aí. Ô, Osumaco, qual é o nome do ônibus que eu pego pra chegar lá no centro? Ali, moço. Ali, Osumaco. No cantinho, no cantinho na direita. Olha ali. Vira a mira. Vira essa mira, desgraça. Pelo amor de Deus. Calma. Calma o caralho, mano. Tu joga todo lesado, mano. Olha isso, véi. Ele bota o corpo primeiro. Ele bota o corpo primeiro pra... Meu Deus do céu. Elemento surpresa, mano. Ah, tá. Caralho, mano. Que agonia que deu agora, véi. Cê é doido, bicho. Tem que ser minho esse aqui, ônibus. Que puta que pariu. Leva o Rodrigo pra cima. Sai daqui, desgraçado. Sai, porra. Morreu. Reviva o cara lá, mano. Ah, tá vendo? Eu fui prestar atenção em vocês aí, ó. Tomei no cu. Eu vou entrar aí. Eu entrei. Matei. Cagada. Eu não tô muito cagado, véi. É que cê não viu aqui, mano? Eu passei manteiga no cara, mano. Ah, tava lá na sala, mano. Corredor o caralho. Bom, Zumaque. Plantou, Zumaque. Você fez alguma coisa. Atrás, Zumaque. Atrás, Zumaque. Atrás, ceda aí. Vinho, 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 vinho. Vira. Essa desgraça dessa... Mira. Ah, mano. Talvez se você arrombado calasse a boca e eu matava. Ô, cala a boca aí, ô jovem bêbado. Ô, me dá o Bench aí, na moral. Eu acho que eu jogo melhor com ele. Olha, eu não sei jogar com mais nenhum operador sem ser Bench, Caveira ou Valkyrie. Tudo bem, eu vou de recruta. Ah, mano. Ah, vai tomar no cu. Ô, eu vou chamar uma galera. Caralho! Aonde, aonde, aonde? Fala aí. Morto não fala. Eu odeio a minha vida. Eu sou uma piada, velho. Eu sou uma piada do jogo. Certamente que sim. Pô, na moral, mano. Não tem a C4 bonita, né? Alguém que eu nem vi.